Olá, chamo-me Alfredo Rodrigues, quero-me apresentar aqui a comunidade de pessoas que estão neste momento do estrangeiro. Sou um novo imigrante também, tenho neste momento mais ou menos 5 meses de estadia fora de Portugal. Estou aqui em Bruxelas, na verdade em Waterloo, portanto mais ou menos a 15, 20 km de Bruxelas. Já aprendi uma série de coisas, aliás, neste 5 meses em que eu vim aprendi que faz um fredanado aqui na Bélgica, uma diferença enorme de julho para finais de novembro, enfim, meados de novembro, que aliás até tivemos uma experiência bem interessante, há coisa mais ou menos de semana e meia, que foi termos o primeiro dia de neve, que eu até gravei e acho que pus por aí. Portanto, há coisas que eu já aprendi no que diz respeito a, enfim, como funcionar aqui na Bélgica. O facto de eu ter já 50 anos inclusivamente traz-me também algumas novidades no que respeita à aprendizagem sobre estar fora do país e ambientar-me a uma nova realidade que é ter ainda parte da família em Portugal, outra parte cá na Bélgica. Estou aqui com a minha pica e ruxa também, 15, 16 anos neste momento, que fez há pouco tempo, mas parte da família ainda está em Portugal. Ou seja, começo a compreender inclusivamente a forma como se sentem os imigrantes ou como se sentiram também no passado quando fizeram, enfim, tomaram esta decisão de sair de Portugal. Compreendo agora alguns desafios com algum índice de complexidade que todos nós passamos quando saímos de Portugal e deixamos a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente, o nosso calor, o nosso céu azul, o nosso sol, sobretudo para sítios como este em que ver a luz do sol é quase um luxo. Portanto, acredito que de alguma maneira posso dar algumas dicas aos novos que, entretanto, vão chegando. Se bem que eu próprio sei que ainda sou novo, no entanto, como gosto muito de investigar e ler e procurar e tudo o resto, há muita informação que já tenho. Por exemplo, uma das que descobri é que neste momento não é necessário ter-se um contrato de trabalho para se conseguir, para se estar legal num país da Comunidade Económica Europeia. No caso da Bélgica, basta ter um sítio onde viver, ir à comuna local, dizer que se vive lá, eles depois vão-nos fazer uma visita e, a partir dessa altura, podemos pedir um atestado de residência para irmos a qualquer emprego aqui na Bélgica e estando perfeitamente legais. Que é algo que não acontecia nos anos 60, 70, até entrarmos na Comunidade Económica Europeia, no qual era necessário ter-se um contrato de trabalho para se estar legal, pelo menos na Bélgica e nos outros países aqui da Comunidade Económica. Portanto, esta é uma dica. Há outras, a importância, por exemplo, de se terem pneus de inverno, no sentido de termos mais segurança nas nossas viaturas, a forma como se trabalham os lixos, que é uma confusão danada para mim ainda, em que nós temos que dividir os lixos todos. Somos praticamente obrigados a fazê-lo e só em determinados dias é que nos vêm buscar os lixos à porta. Não temos contentores de lixo, como acontece em Portugal. Portanto, há uma série de pequenos pormenores aqui na vida cotidiana belga. E sei que na Alemanha é a mesma coisa e acredito que noutros países também tenha algumas similitudes, de onde temos muito a aprender. Vamos viver todos em conjunto, com certeza. O facto de termos aqui uma comunidade portuguesa é muito importante, porque podemos apoiar. E eu já vi que há aí muitas pessoas que têm uma personalidade muito especial que fazem com que tornem o ambiente ainda mais caloroso e mais agradável. Portanto, um bom dia para vocês todos. Neste momento até já são na ordem das 7 da noite. Portanto, um bom resto de noite. Espero que tudo corra bem a toda a gente. Naquilo em que eu puder ajudar alguma pessoa, contem comigo. Estarei cá para dar todo o apoio que for possível. Um grande abraço, mais uma vez, Alfredo Rodrigues.